Vamos falar da história da autogestão e das pessoas autogestoras. E é muito bom ver todos vocês hoje. Simplesmente vou lembrar algumas questões importantes, por exemplo, a interpretação para ligar a interpretação. Vocês precisam clicar no ícone do globinho da terra na parte de baixo da tela. Aí vocês clicam. E onde diz interpretação, vocês vão clicar. E então abre as diferentes opções de línguas. Vocês precisam escolher o idioma, a língua da sua preferência. Inglês, português, francês ou espanhol. Se vocês se conectarem desde um celular, vocês precisam clicar onde aparecem os três pontinhos na parte de baixo da tela. E aí vocês clicam onde diz interpretação de idiomas. Aí aparecem diferentes opções de idiomas. E vocês escolhem aquele da preferência de vocês. Também vocês podem clicar no botãozinho onde diz silenciar áudio original para escutar melhor. É importante fazer clicar para guardar, para salvar a preferência. Aqui, você quer ver esse slide, Luiz? É isso mesmo. Perdão, está tudo bem. Vamos em frente. Ok. O que é esse movimento de pessoas autogestórias? Esse movimento é um movimento sobre os direitos. Trata-se de que as pessoas com algum tipo de deficiência intelectual falem por elas próprias e lutam pelos próprios direitos. Nós trabalhamos para mudar as leis e para mudar as atitudes de todo mundo, que todo mundo possa ser tratado com justiça, incluso na sociedade. Também... Trata-se de conectar com outras pessoas com discapacidade intelectual que entendem as barreiras e desafios aos quais nós enfrentamos. Nós nos juntamos para nos apoiarmos mutuamente. Bom... 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 Bom. Por que se formaram esses grupos de pessoas autogestoras? Esses grupos foram formados para lutar contra a discriminação e a falta de direitos. Também para lutar pela desinstitucionalização e por poder viver uma vida em comunidade. É impedir que outras pessoas tomem decisões por nós e sobre nós, sobre as nossas vidas. É uma forma de ter voz, de ter uma plataforma para compartilhar as questões que queremos. É um movimento de pessoas autogestoras influenciadas pelo movimento com pessoas com discapacidade e pelo movimento por uma vida independente. Permitiu que as pessoas com discapacidade intelectual se organizassem e lutassem por elas próprias. no começo do movimento a maioria dos grupos que trabalhavam pelos direitos das pessoas com discapacidade intelectual foram criados por procedidores, por famílias. Isso foi mais ou menos nos anos 60. No final da década de 60 na Suécia um grupo de pessoas com deficiência intelectual recebeu apoio para se reunir e tomar decisões sobre a participação delas na vida comunitária. E nos anos 70 atrás de conhecer a existência desse grupo foram criados mais grupos em Canadá em Europa e nos Estados Unidos. As primeiras conferências de pessoas autogestoras foram celebradas no Canadá e nos Estados Unidos. Na década de 1980 começaram a se organizar cada vez mais grupos. e ao se organizar tanto na escala nacional como no internacional os grupos de pessoas autogestoras faziam campanhas para fechar as instituições e para serem inclusas nas comunidades. Começaram a criar a gerar informação para compartilhar com outros grupos e para organizar novos grupos também. Agora vamos ver um vídeo da primeira reunião desse grupo. esse é chamava as pessoas as pessoas primeiro era chamado grupo e parece que sabemos o nome que nós queremos as primeiras primeiras pessoas se organizando para frente indo para frente. Esse aqui é um vídeo da primeira reunião de People First em 1976. ordem na primeira convenção de People First se vocês quiserem fazer algum som vocês precisam aplaudir ou falar sim o mais alto possível. Tudo bem? Sim? Então aguardem um minutinho. Primeiro nós queremos representação nos conselhos de pessoas com discapacidade. Queremos? Sim. Também queremos representação no comitê presidencial sobre pessoas com retraso. Queremos? Sim. Queremos uma organização nacional. Queremos uma organização nacional? Sim. Nós estivemos falando sobre ter direitos a poder falar por nós mesmas e que não fale por nós. Temos direito a poder nos ajudar mutuamente a votar, a nos casar, a ler, a ir para o centro da cidade, a morar num apartamento. Nós temos todos esses direitos e muitos mais. a formação profissional de Roswell nos ajudou a ter um bom emprego quando saímos do instituto. Nós, em casa, na aula, tivemos uma discussão e aí falamos dos nossos problemas. Também falamos de escuta, também fizemos escutas de campo e os estudantes organizaram por eles próprios. a ideia principal era mostrar ao resto que nós podíamos nos organizar por nós mesmos. E então, nós queríamos mostrar para todo mundo para a escola que podíamos fazer mais coisas, não só ficar sentados na escola. Muito obrigado. Os últimos 35 anos do movimento de pessoas autogestoras nesses últimos anos fundaram organizações nacionais como People First, as pessoas primeiro, em Canadá, também na Nova Zelândia, para juntar diferentes grupos. Nós, anos 90, em Europa, Inclusion Europe organizou a primeira associação de pessoas organizadas na Europa. O primeiro grupo de Ásia foi criado em Hong Kong e foi criado um primeiro comitê de pessoas autogestoras que foi que foi aquele Inclusion Internacional. As pessoas autogestoras criaram informação sobre a importância da linguagem simples e da leitura fácil. e fizeram campanhas sobre a importância da linguagem simples e a leitura fácil. Na década de 2010, continuaram criando-se grupos na América Latina, como grupos da U em Colômbia e eu caí na Quênia, também em África. Robert Martin foi eleito membro do Comitê de Direito das Pessoas com Justiça Intelectual que supervisa como os países implementam o CRPD. Inclusão Internacional apoiou as pessoas autogestoras a participar nas negociações da CRPD. A EPSA foi formada em 2000 para reunir as pessoas autogestoras de toda a Europa. A primeira conferência da Europa Escuta as Nossas Vozes foi celebrada em 2003. Em 2009 foi criado o primeiro grupo no Oriente Médio no Líbano em 2009. Os objetivos do movimento de pessoas autogestoras em 1996 O comitê estava formado por Barb de Canadá, Eike Johansson da Suécia, Suzanne da Alemanha, Robert Martin da Nova Zelândia, Carol da Austrália, Alex dos Países Baixos e Jackie da Inglaterra. As crenças e os valores da autogestão. não precisa ler isso, isso aqui era simplesmente para mostrar os objetivos que foram escritos em 96 e que são similares ao que fazemos agora. Bom, muito bem. Isso aqui é simplesmente para lembrar que foi escrito pelo primeiro comitê de pessoas autogestoras e todos os princípios e os objetivos são basicamente os mesmos agora. Os de agora são similares aos de então. Esse documento tem quase 30 anos, mas basicamente continua o mesmo, continua sendo igualmente relevante. Então, não precisa ser lido, é só para lembrar que é o mesmo. próximo, agora, vamos ver, vamos assistir um vídeo da Inglaterra. Perry, você preferir que a gente assista ao vídeo primeiro ou você quer apresentá-lo? Sim, eu quero apresentá-lo, mas muito rapidamente, simplesmente para apresentá-lo, para introduzi-lo. Gary, você tem a palavra? Oi, oi, todo mundo. Obrigado por me convidar hoje. Oi, quem juntou essa história sobre a organização. Nós convidaram para fazer esse filme e contamos como todo mundo contribuiu para contar essa história. Nós logramos tantas coisas ao longo dos anos que isso vai mostrar às gerações jovens sobre o movimento de autogestão e o que elas podem conseguir. eu espero que vocês aprendam muito nessa pequena curta. Muito obrigado, Gary. Acho que temos três clipes, vamos mostrar eles em ordem, ok? Em 1972 teve lugar nessa casa faz 50 anos. Naquele momento a campanha para as pessoas com deficiência mental e pessoas que viviam em hospitais de longa permanência para se reunirem com profissionais. Foi chamado as nossas vidas, our life, e foi chamado de participação. Não falava em autogestão, em falar. Nos próximos anos a seguir, alguns hospitais e centros de dias foram organizando isso. foi chamado de conselho de pacientes ou de estudantes. Em 1981, quase seis anos após a primeira reunião, a MENCAP iniciou um quorum de participação que consistia em aprender a fazer autogestão. Se reuniram em Londres. Gary Barlow estava lá. Ele era um jovem autogestor naquela época. Bom, éramos muito novos nisso tudo. Eu tinha acabado de sair do meu centro de dia e havia um grupo de pessoas, bom, alguns grupos de pessoas que vinham de vários centros diferentes, de diferentes cidades e bairros de Londres. E formamos um grupo menor de umas oito pessoas. Mas, no começo, nos primeiros dias, falávamos sobre todo tipo de coisas. Eu ia com a minha pequena mala, meu terno de três peças, e eu tinha um bigodinho. E eu pensava, era um jovem, e provavelmente era um jovem muito enojado, muito bravo, porque falávamos de coisas que nos preocupavam, que preocupavam as pessoas do nosso entorno naquele momento, sobre o que estava acontecendo nos centros de dia. Muitas pessoas estavam bravas pelas coisas que aconteciam. Em 1984, foi um grande ano. Gary e outras pessoas autogestoras foram para a conferência internacional nos Estados Unidos. universitários conferência internacional foi incrível. Realmente foi um bom exemplo sobre o que estava sendo feito lá nos Estados Unidos e no Canadá. Estavam lá os estadunidenses, os canadenses, estavam falando estavam falando, defendendo os direitos deles, falando por eles próprios, eram muito políticos e eu achei isso nós devemos fazer isso na Inglaterra também, então aprendi muito durante minha instância, minha permanência lá em Seattle onde foi a conferência foi a primeira conferência que ajudou a estabelecer a organização People First pessoas primeiro nesse país você pode nos contar mais sobre essa campanha, sobre a etiqueta para frascos não pessoas, isso aqui foi uma camiseta da época, chegou dos Estados Unidos a ideia estava chegando lá estavam brigando contra o termo de retraso atraso mental, mas aqui estávamos brigando contra a palavra da época, que era algo assim como minusvalia mental e foi durante a década de 1980 que as pessoas com transtornos de aprendizagem elas não gostaram dessa etiqueta elas sentiam que era um insulto e preferiam falar de de transtornos de aprendizagem capacidade de aprendizagem e quando nós resolvemos usar esse termo as pessoas as pessoas resolveram ser chamadas pelo nome então foi a ideia de vender camisetas nesse país que dizia etiqueta frascos não pessoas esse é o próximo vídeo o próximo clipe Gary o próximo a a a a a a a E aí E aí Na Inglaterra, para fazer que isso funcionasse, a Inglaterra foi dividida em nove zonas. O Fórum Nacional tinha um fórum em cada uma das nove áreas. Naquele momento, tinha outros grupos pequenos, muitos outros grupos pequenos. E aí E aí E aí Era para melhorar a saúde mais para frente, em 2001. Então, teve uma nova campanha depois, em 2009, e começaram a trabalhar em outra campanha para ajudar a prevenir os abusos. Em 2012, foram criadas umas diretrizes para autogestão. Em 2012, foram publicadas e os documentos permaneçam firmes. Em 2017, tudo ficou parado, porque o financiamento por parte do governo foi parado. Michael estava no governo e ele disse, não sei como as vozes das pessoas com transtornos de aprendizagem poderão ser ouvidas no futuro. A grande conquista do Fórum Nacional foi mostrar que as pessoas com transtornos de aprendizagem podiam ter, podem ter algo a dizer. Mais um vídeo. Para mim, a autogestão é importante porque faz com que as pessoas com descapacidade com autismo estejam mais inclusas e também mostrar para mostrar para as pessoas, que são pessoas igualmente. me ajudam a levantar a voz por mim mesma e a reclamar aquilo que é importante para mim. A autogestão é importante porque não somente se trata das mudanças que você quer na sua vida, mas também ajuda as pessoas com diferentes transtornos de aprendizagem para fazer mudanças na vida dela. Tem pessoas com autismo ou síndrome de Down, não podem conseguir certas coisas, mas não é certo, e nós estamos mostrando isso. Tudo aquilo, tudo o que nós queremos é ter uma oportunidade. O que você gostaria que ocorresse no futuro? Bom, eu adoraria que no mundo todo, no país todo, houvesse mais grupos que fizessem autogestão. Por exemplo, ter um grupo em Lisboa, em Casfors, na Inglaterra, porque eu acho que não há suficientes, não há bastantes. Queremos mais. Eu gostaria de poder ver um grupo na área de cada uma das pessoas que precisa. Isso seria ótimo porque significaria que nós fizemos bem o nosso trabalho. O nosso vídeo é somente uma parte dessa história tão importante. Sim, esse era o último vídeo do que nós queríamos ver. Tem algo mais que você quer acrescentar, Gerwin? Não, na realidade, queria mostrar esses vídeos que já vimos, nos quais as pessoas explicam o que é importante para elas. Também ajudam as outras gerações para saber como podem se convertir em pessoas autogestoras, como elas podem ser pioneiras no movimento de pessoas autogestoras. autogestoras e precisamos nos unir como uma organização de pessoas autogestoras no mundo todo. Obrigada, Geri. Uma salva de palmas para a Geri. Muito obrigada, todo mundo. Calva de palmas. Agora marca você com a palavra novamente. Muito obrigada pelos vídeos. Hãs sido muito interessantes. É importante ver como foi iniciado o movimento de pessoas autogestoras. para saber para onde nós vamos, qual é a nossa história. Então, continuamos. Agora vamos falar, para escutar a Tia Nelis, que ela fala sobre a história dela como pessoa autogestora e cofundadora da organização internacional nos Estados Unidos de pessoas autogestoras que se empoderam. Meu nome é Tia Nelis e eu moro nos Estados Unidos. e eu trabalho para a Tia Nelis, que é uma organização de autogestão e também trabalho para a inclusão internacional e escuta e inclui o respeito. É para ajudar as pessoas com a autogestão, com a questão da autogestão. Eu tinha um professor no instituto, no colegial e conheci uma pessoa que vinha de Nebraska e falou da People First, organização com pessoas de transtorno de aprendizagem. E lá tinha muitas pessoas com discapacidade física que estavam fazendo autogestão. E nos fizeram ir para uma reunião e nós fomos com pessoas de People First Canadá e Nebraska para falar do que era autogestão. E depois daquela reunião começamos a falar um pouco mais sobre o nosso interesse no movimento, de pessoas com autogestão do People First. Demoramos um pouco de tempo para conseguirmos trabalhar juntos, juntas e aprender o que era autogestão, por exemplo, mais. Mas, por exemplo, no Conselho e na Universidade, Centros de Excelência, se juntaram e ofereceram financiamento, dinheiro, para essa reunião e também o diretor do programa de afiliados à Universidade, ao Centro, Centros de Excelência. E perguntaram à minha amiga Liane se ela estaria interessada em trabalhar na Universidade. Ela falou que não ia trabalhar na Universidade só se elas contratassem uma pessoa autogestora. Dessa forma, me contrataram também. eu comecei a trabalhar em Illinois. Isso foi em 1980. Começamos com People First Illinois, com cinco membros, e iniciamos quatro grupos locais, depois criamos um grupo estatal, depois criamos muitos grupos no Illinois, grupos de autogestão. Então, faziam parte do People First. E depois chegaram a Chicago, e lá criamos um comitê de direção formado por pessoas com deficiências que falavam da questão internacional e como deveriam mudar as coisas. vimos que os acessores que apoiam as pessoas estavam interferindo. Porque continuavam falando como deveríamos fazer as coisas e demais. Então, junto com a minha amiga Nancy Ward, conseguimos falar com outras pessoas de apoio, mais neutrais. e falamos sobre sobre tirar esses acessores do grupo e as pessoas do grupo tinham muito medo. Porque tinha medo de se não nos expulsar. Ninguém queria vir para nos ajudar e nos apoiar. Finalmente, vimos que se as pessoas que nos apoiavam realmente nos apoiassem, elas iam nos ajudar para realmente virarmos autogestoras. Então, foi o que fizemos. Durante duas horas, nos reunimos, nos dividimos em grupo, falamos sobre a estrutura, da estrutura nacional da organização. Outras pessoas falaram sobre a missão, as crenças, alguns dos nossos primeiros objetivos, o que deveríamos fazer com eles. Então, foram duas horas e depois elas ficaram surpresas com todas as coisas que conseguimos fazer sem todas aquelas pessoas de apoio na sala. Éramos 15 e estávamos divididos em nove regiões. Então, tínhamos dois representantes regionais em cada uma das regiões. Em que ano foi criada essa organização? Foi no começo dos anos 90, criamos o SABE, que é a organização de pessoas autogestoras empoderadas. Acho que é um projeto muito bom, que tem se desenvolvido no nível nacional. Trabalhamos com organizações, com a Organização Madriz Nacional, e falávamos de diferentes temas para os quais as pessoas podiam ser autogestoras, mas o motivo mais importante é porque em muitas ocasiões as pessoas autogestoras e, por outro lado, os progenitores estavam por outro lado. Nós queríamos que isso fosse diferente, que trabalhassem juntas, juntas, em lugar de enfrentados. Eu acho que foi uma decisão muito boa conseguir que as pessoas trabalhassem juntas, junto com os progenitores delas e os progenitores trabalhando com pessoas com deficiências, trabalhando juntas, juntas, aprendendo a falar, a fazer projetos. E acho que foi extraordinário. Inclusive, hoje em dia, continuam sendo amigos e amigas. O que melhorou e o que continua igual. Então, continua havendo muitos lugares nos quais tem pessoas em instituições e não na comunidade. Isso é o que continua estando igual. Continua havendo pessoas que não acham que as pessoas com deficiência possam tomar decisões ou possam formar parte do progresso juntas, junto em conselhos, em comitês. As melhoras que nós conseguimos, acho que conseguimos trabalhar muito duro para eliminar a palavra que começa por R. Inclusive, mulheres que foram no Tribunal Supremo para eliminar essa palavra, para eliminar isso da jurisprudência e a lei foi aprovada. Houve melhoras para poder aprovar ditas leis e que haja pessoas que possam sair das instituições. Por exemplo, isso tem sido com a lei Olsen. E como grupo de pessoas, gestoras, eu cheguei a dormir na frente do Tribunal Supremo para conseguir que aprovassem a lei Olsen. E foi um dia extraordinário. Foi um dia extraordinário porque nós conseguimos ver como as pessoas conseguiam seus direitos, fossem reconhecidos que todo o trabalho de autogestão desse os frutos às pessoas que estavam lá fora, à frente ao Tribunal, eles viram como como apoiamos todas essas pessoas que estavam liderando a comunidade e todas essas pessoas fazendo incidência e autogestão, recebendo, o apoio dos congressistas e falando a outras pessoas do importante que é formar parte de uma comunidade e viver em uma comunidade. Porque é muito importante conter a história do movimento das pessoas autogestoras. É importante porque assim nós temos certeza que eles têm alguma coisa a dizer, que a voz deles se escutava. É importante principalmente para as pessoas jovens, mas quando eu era mais nova, por exemplo, o momento das pessoas autogestoras não se ouvia muito e não tinha nenhum modelo de referência, mas agora os jovens têm a oportunidade de receber conselho e apoio e recursos de líderes extraordinários que estão aí e que podem ajudar eles. Podem ajudar a achar a voz própria, a falar bem alto, achar o valor, a coragem daquilo que vocês acreditam e tirar das vozes de suas vidas sobre aquilo que vocês não precisam. Aquelas pessoas que continuam tendo, as pessoas que têm as vozes antigas e que falam em qualquer momento poderíamos voltar ao momento em que as pessoas não se incluem e podemos ficar sem voz frente às pessoas que têm o poder, podem simplesmente com uma canetada deletar os nossos direitos e teríamos que começar a dizer. Então, é importante conhecer nossos direitos e poder tomar nossas próprias decisões e precisamos que existam mais pessoas jovens que conheçam a nossa história, que saibam de onde a gente vem e que possam saber que estamos aqui, que estão aqui graças ao trabalho que foi feito antes. Esse é o motivo por que estamos aqui. porque houve pessoas que deixaram a vida, deixaram a pele para incluir as crianças, para fazer esse trabalho de inclusão, para aprender a trabalhar entre os prós, entre nós, entre progenitores e pessoas com discapacidade. Tudo está melhorando, mas tem muito a fazer ainda e as pessoas que não, tem muitas pessoas que não têm voz, que continuam fechadas e que estão tentando descobrir como sair, e estarem inclusas. A parte importante do meu trabalho é que eu consigo ser uma pessoa que ajuda essas pessoas com discapacidade a falar de autogestão e também temos que apoiar essas pessoas para falar numa reunião ou para falar aos seus pais que eles querem alguma coisa dos professores ou o que eles falam na escola é muito importante e saber que pode marcar uma vida, uma diferença na vida das pessoas é extraordinário. Uma recomendação que a pessoa está fazendo com pessoas de autogestão e eu acho que são pessoas que têm que dar oportunidade às pessoas para conferências, reuniões que estão falando de autogestão para que possam falar de autogestão para que possam recuperar valor se vocês têm um grupo de pessoas de autogestão perto de onde vocês moram vocês podem perguntar ou solicitar que venham aos seus grupos e que falem que expliquem o que eles fazem porque a autogestão é importante são coisas muito importantes que vocês podem fazer e principalmente lembrar que como pessoas com descapacidade é uma reunião entre iguais não é de apoio são vocês quem tomam as decisões sobre o seu grupo são vocês que vão falar vocês vão falar o que vocês quiserem o que vocês precisam tem que contatar com outras pessoas e trabalhar nos grupos de pessoas de autogestão fazer reuniões para falar por exemplo nos juntamos para falar de nossas possibilidades de melhoria como pode ser apoiar os outros é uma excelente ideia muito obrigado tia eu escuto você a tradução é impossível pegar não dá para entender direito eu também não estou entendendo nada eu coloquei em espanhol mas não está funcionando eu estava usando subtítulos ok a tradução não está funcionando ok eu estou escutando perfeitamente a tradução eu também estou ouvindo as tradutores em espanhol perfeitamente eu traduzi em espanhol mas não deu para entender direito Luiz pode me ajudar a traduzir para as pessoas que estão não estão na sala eu vou fazer a tradução por favor para que todo mundo consiga acompanhar lembrando todo mundo mundo que existe um botão de interpretação na parte baixa da tela tem um icone tem um lado direito tem um globo de interpretação ok vocês terem uma série de opções mas você tem que achar para o canal de espanhol inglês francês português acho que os problemas do seu telefone Santi porque outro dia aconteceu a mesma coisa em espanhol não está funcionando ok 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 Santi em espanhol que você tem que ouvir Mar você tem de novo a palavra pode apresentar o vídeo de Chosun Power é uma organização da Coreia agora vamos assistir um vídeo é um vídeo realizado pela organização de Hong Kong desculpem é um vídeo feito pela organização Chosun Power de Hong Kong às vezes tem tem subtítulos Chosun Power tem subtítulos assim que vou ler alguns dos subtítulos em inglês e as intérpretes vão traduzir a espanhol por francês e português espero que isto que isto funcione direitinho para todo mundo está dedicado nossos queridos progenitores companheiros e amigos as pessoas as pessoas com discapacidade não são aptas para conferências no estrangeiro não entendem inglês não aprendem as profissionais e outras pessoas sem discapacidade podem você é estúpido não tem dinheiro para você como? como? pois agora essa nossa própria arrecadação de fondos conseguiremos os próprios assistentes e iremos nós mesmos vamos por que não podem ir as pessoas com discapacidade intelectual a uma conferência? outras pessoas nos etiquetaram como com baixa capacidade é memória ruim é que a gente não poderia aprender podem sim aprender podemos sim em 1997 nós fizemos uma reunião no clube social os domingos e aí conseguimos assistir a conferência a distintas conferências finalmente decidimos fundar nossa própria organização organização desculpa tem um problema com som tem muito barulho eu acho que você tem que abaixar o volume do original porque não dá para ouvir você depois de dois anos novembro novembro de noventa e cinco fundamos nossa própria organização foi a primeira desse tipo na Ásia poder de decisão é o nome da organização nós criamos organizamos tudo as pessoas organizam tudo não temos oportunidade de compartilhar não temos oportunidade de planejar nem organizar por isso não crescemos porque não temos nenhuma oportunidade para entender e organizar nossas próprias atividades por isso queremos queremos ter nosso próprio grupo para aprender sobre autogestão e apoio mútuo e apoio continuo sendo o mesmo cantando a minha própria canção através de mil milhas desculpem por ser selvagem eu não quero que seja acorrentado oh não não, não, não qualquer pode ser ficar longe dos seus sonhos inclusive com você mesmo mas nós continuamos com nossos próprios sonhos não temos medo da igualdade de oportunidades e da plena participação para a igualdade de oportunidades é a participação completa que é o que eu posso fazer eu quero trabalhar com outras pessoas quero compartilhar nosso sucesso se todo mundo pode participar de ter igualdade o mundo será muito mais colorido e mais cálido mais quente nova época de Chosen Power todos os membros de Chosen Power são diferentes levamos vidas diferentes em 1987 inspirou o movimento do Reino Unido fizemos novos amigos inspirados pelo movimento do 87 no Reino Unido fizeram novos amigos em 1993 assistimos a conferência no Canadá de People First conhecimos os líderes da organização People First no ano 93 assistimos a primeira conferência internacional no ano 95 fundamos Chosen Power é a organização de pessoas autogestoras independentes no qual escolhemos nosso próprio nome e o que nós fizemos em 29 anos nós fizemos o registro da nossa associação de forma oficial nós conseguimos a insensão de impostos como sociedade limitada todos os membros formais têm direito depois de se apresentar as eleições dos tempos e a gente e associações o que nós fizemos é o Conferência que nós fizemos e a gente abençado agora associações e a gente que eu fizemos e a gente é o Conferência que nós fizemos e eu fizemos um a gente a gente que eu que eu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto